O senhor disse aí que o senhor sempre se expressa como servo de Deus e que nasceu para servir. E muitas pessoas acabam se autorotulando como servos de Deus, como também alguém que nasceu para servir, mas a realidade delas não é essa como servo. O que é servir para o senhor? Eu não sei porque se retular, talvez eu não veja como um privilégio, uma posição, vamos dizer assim. Talvez como um privilégio sim, mas uma posição não. Nós sabemos que a etimologia da palavra ministério vem de servir. Então, talvez por uma consciência equivocada de muitos, que pensam que ministério é um cargo, é uma função. Então, servir a Deus é servir ao próximo. Esse é o conceito que eu tenho. Como servir a Deus? Na verdade, Deus não necessita ser servido de nada. Nós servimos a Deus quando nós servimos ao próximo. Então, para mim, servir a Deus é servir ao próximo. Fazer a obra de Deus é servir ao próximo. Para mim, a obra de Deus se materializa no serviço ao outro e ao próximo. E não considero um privilégio no sentido de cargo, posição. Não. Ministério é servir. É trabalhar, na realidade. Trabalhar em prol do outro e para que o outro melhore. E mesmo sendo um pastor de uma igreja tão relevante como o senhor é hoje em Málaga, o senhor ainda se considera como servo? Porque querendo ou não, na condição de pastor, o senhor tem um corpo de presbitério, logo o senhor tem também uma diaconia, um corpo de obreiros para servir ao senhor e servir à igreja. Mas o senhor, como pastor, ainda assim, o senhor considera como servo? Mas, Fábio, com todo respeito, se eu não consideraria pastor um servo, então eu diria que quem serve é só os que não são pastores. Então, o pastor não serve. Para mim, não é essa a concepção. O pastor serve. O presbítero serve. O diácono serve. Claro que em áreas distintas, em posições distintas, em cargos distintos. Mas se eu estou limpando a igreja, eu estou servindo. Se eu estou pregando numa grande conferência, eu estou servindo. Eu não consigo fazer distinção de serviço do reino de Deus nesse contexto. Considero que existem cargos distintos, funções distintas, mas todos estão a serviço do reino. Então, o senhor concorda que a quem mais é dado, é esse que é mais cobrado? Sim, concordo, primeiro, porque é bíblico, não haveria como discordar. E segundo, pela prática, pela relevância, pelo contexto, pelo número de pessoas que se envolvem e são alvos do seu trabalho, com certeza ele será mais cobrado. Hoje, como pastor, eu sou mais cobrado do que quando a minha função, por exemplo, era abrir o portão da igreja, fechar o portão da igreja. Eu era cobrado por aquilo. Hoje eu sou cobrado por outros temas. Então, isso muda? Muda, mas continua sendo certo. E há uma escassez hoje de servo mesmo no reino? Ou existem muitas pessoas com esse coração na excelência do servir? Olha, a recomendação bíblica é que a gente sempre deve orar ao senhor da Seara, para quem envia mais obreiros. Então, parece que o que a Bíblia nos mostra é que essa escassez, ela não é de hoje. E parece que nós não vamos resolver esse problema na nossa geração. Ela sempre vai existir. E talvez por essa visão equivocada. Ah, pastor, faz tempo que eu não prego. Como não prego? Essa pessoa está dizendo que faz tempo que ela não ocupa a plataforma do púlpito para pregar. Pastor, faz tempo que eu não tenho oportunidade para cantar, para louvar. Como não tem? O louvor congregacional não é cantar? Então, eu creio que essa concepção equivocada faz com que a gente pense que quem está servindo e quem está trabalhando é só quem está aparecendo. Na verdade, gente, isso é a minoria. É a minoria. E quem está fazendo o trabalho duro mesmo, eu estou, nesse momento, aqui no Brasil, estou de férias com a minha família, mas a igreja está lá. A igreja está funcionando. Mas eu sigo sendo o pastor da igreja. Vou chegar lá e talvez vou receber elogios por trabalhos que eu não fiz. Que eu não fiz. Então, na verdade, eu não vejo essa escassez tão grande nesse sentido. Tem muita gente trabalhando. Mas é que são anônimos. São anônimos, né? É que estão nos bastidores. E essa é uma expressão até para os ministros. Nas grandes embarcações, na época ali, dos navios negreiros, os tenentes, os capitães, eles apareciam. Mas quem estava remando para que as embarcações chegassem aos destinos eram os ministros, eram os escravos, eram os servos que estavam servindo para as embarcações chegarem ao destino. Geralmente, a figura do pastor, que faz a mentoria, que orienta, que direciona, ele aparece. Porém, por trás dos pastores, existem os ministros do Senhor que estão fazendo com que a embarcação chegue ao destino. Na verdade, na minha concepção, a maioria do trabalho é desenvolvido por aqueles que não aparecem. Para nós estarmos aqui, existiu gente trabalhando durante, antes, durante e depois. E sempre vai existir. Mas quem aparece nas câmeras é eu e você. Então, eu creio que existem muitos trabalhadores. Tem muita gente trabalhando. Falta? Sempre irá faltar. Porque ainda existe muita gente para ser alcançada. Então, sempre irá faltar. A obra de Deus sempre está recrutando novos soldados. Porque a necessidade é grande. O trabalho é muito grande. O campo é muito grande. Mas também tem muita gente trabalhando. Então, não importa o tamanho, o patamar, o cargo, a função que exerce. Ainda assim, não deixa de ser servo. É por isso que Paulo disse na carta aos romanos, se não falha a memória. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Não veio primeiro o seu chamado, veio primeiro a função que exerce. Exatamente. O servo, o serviço. Claro, claro. Quando as pessoas me perguntam, como você se identifica? Quem você é? Sou Maicon. E o máximo, servo de Deus. E até, desculpe aqui, mas até tenho alguma implicância, talvez, com aquele... Como que é o seu nome? Meu nome é Pastor Maicon. Meu nome não é Pastor Maicon. Meu nome é Maicon. E esse vício do título do apóstolo, do pastor, eu creio que prejudica muito. Causa muito impedimento. Na verdade, nós somos servos, chamado para ministérios distintos, com diferentes dons, mas estamos aqui para servir, na realidade. E é isso que importa. É que cada um esteja servindo dentro daquilo que Deus lhe chamou.